Sai povo chato! Tipo, a senhorinha sai... Não grita, cala a boca caralho! Chegou gente, ai ela vinha! A gente escana! Ai meu Deus! Não grita, não grita, não grita! Não grita, não grita! Ai, manda beijo, manda beijo, manda beijo! Ai gente, vamos lá, vamos lá! Chegou, vem, vem, vem! Calma, 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 calma! Gente, ela chegou! Gente, ela é linda! Linda, 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 linda! Jesus, meu Deus! Cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Tira, 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 tira! Vem aqui! Tira, tira, tira! Ai, filan! Gente, a TweetKar, quem vai gravar? Tira, tira, tira! Tira, tira, tira! Mano, eu tô gravando aqui, dá todo mundo! Quem já tirou, sai! Você vai indo, vai indo, vai indo! Tira, 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 tira! Ai gente, falta eu! Tira, 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 tira! Tira, tira, tira! Gente, 10%! Olha que linda, gente! Perfeita, perfeita, perfeita! Ai gente, perfeita, gente! Calma gente, eu tô tremendo! Não, 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 não! Ai gente, eu tô comendo! Cadê meu celular, Dayane? Meu celular! Gente, cadê meu celular, meu celular, meu celular? Cadê? Tira! Tira de mim! E ele vai tirar! Desculpa, é só que tem minha... Tira, 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 tira! Peraí, 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 peraí! Calma, calma, calma que eu preciso! Calma, né, gente, tá chorando! Ai, quem tá comendo! Ai, de mulher... Porque tá pra dormir, né? Ai, de mulher, gente! Vamos ver! Mostra ai naquele tipo, né, galera! Ai, eu vou morrer! Quem já tirou? 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 Abusada Gente, perfeito Tô tremendo Gente, a clara é cheirosa Pra caralho Pra caralho Perdão e a foto Tremida Gente, eu tô tremendo Desculpa Gente, perfeito Gente, ela é perfeita Gente, ela vai ficar aqui, gente Sinto muito Eu não sei Quem que não foi ainda Quem não foi? Vai pra lá, vai pra lá Dá a volta Ah, que linda Com certeza, né, gente Eu tô tremendo, gente Desculpa, é vida Perdeu a foto tremida Desculpa, gente Mas é a vida Caralho Eu tô tremendo muito Gente, ela é maravilhosa Você não tá entendendo? Eu tô tremendo Desculpa Desculpa Gente, desculpa É perfeito Desculpa Ela é perfeita Ela é muito linda Gente, ela é muito linda Vocês não tá entendendo Olha ela Que maravilhosa Depois fala que não é Depois fala que não é Gente, ela é perfeita Mano Eu acho que eu morri Toda pessoa Eu também Você tirou meu? Tirei, eu tirei Eu tirei Mano, foi feita Eu tô tremendo, meu pai Gente, desculpa aí Desculpa A tremedeira Meu Deus Meu Deus Como é que é? Deixa eu te Eu tenho que chamar o céu Será? Quem tá no celular? Nós aqui Temos um Tudo tem Não 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 Do projeto Tchau, amor Linda Linda A gente A gente A gente A gente A gente A gente Morri Morri Ai Agora pode ritar Eu não tô crendo No que eu tô vendo Cara Mano, ele é perfeito Agora, olhem a nossa cara Pera, já Deixa eu virar aqui a câmera Que eu não sei como que é essa porra Peraí, peraí, gente Eu quero virar a câmera Caralho Caralho Eu tô acreditando Eu não consigo Gente, eu tô morrendo aqui Gente, eu tô morrendo aqui Ai, caralho Eu tô morrendo aqui Eu tô morrendo aqui Eu tô morrendo aqui Cadê o Cadê minha foto? Peraí, tá aqui Eu vou desligar aqui, gente Amor Ela é perfeita E tem que voltar pra mim Ó, a gente vai